E aí pessoas aqui quem fala é o rato e bem-vindos a mais um vídeo, vou beber água. Estamos aqui de volta com Half-Life, Black Mesa, Remastered Dr. Péba. É isso, vamos lá. Nem lembro o que estava acontecendo, que eu estava conversando com o Fábio, falando com esse jogo, filho da puta, com susto, mas eu estou gostando do jogo, né? Estava comentando com ele sobre o game. Aí eu até esqueci o que eu estava fazendo. A merda. Vamos ver quantas balas ele gasta. Pior que está acabando tudo. Saindo tudo o que eu tinha. Bom, agora não está mais. Por que eu não bebo? Isso bebe, mas não... Espera, ele bebe refri, mas não bebe isso. Olha como eu sou vândalo. O barulho. É da puta. É como subir? Eu estou com medo de bater ali. Eu não estou afim, sabe? Ah! Ah! É, eu não vou voltar para lá, não. Ah, eu tenho que passar. Caralho! Olha a vida do patrão. Olha a vida do patrão. Faz barulho que dá certo e ao mesmo tempo, não. É, eu vou perder. Mas que vontade de mijar. Vou bater nisso e vamos ver se explode. Ué, cadê? Nunca mais deu coisinha. Que susto. Eu pensei que ia explodir. Ahn... O que que me atirou? Ele mirou em mim? Eu não entendi. Espera aí. Ai, caralho de celular de merda. Veio o negócio aqui. Eu mandei uma cena que eu tomei... Ah, não. Mas eu tinha carregado o save. Eu tinha carregado o save. Espera aí. Teve automático. Eu juro que eu fiz um save rápido. Puta, eu não fiz? 23 e 25? 23 e 18. Que horas são? Porra, sério? Caralho. Porra, cara. Eu fiquei bolado agora. Ah, cara. Eu jurava que tinha salvado. Ah. Eu tinha salvado essa porra. Ah, zoado. Zoadão. 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 Ah, eu fiz. nasceu o outro? Ah, não. Foi tomar no cu, cara. Ah, cara. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Eu atirei nele e não foi. Ah, caralho. Caralho. Mano, eu tinha salvado. Filha da puta de jogo. Eu não tô acreditando. Eu tinha salvado exatamente por ter sido difícil. Ah, eu não tô gravando. Hum. Eu não tava gravando a tela. Que legal. É. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui. E eu volto se eu passar. Então, gente. Tô de volta. Vocês veem, né? Meia noite. A minha estratégia meio que foi jogar uma granada. E... E depois esperar eles mesmo. E recarregar. Porque... Tava complicado. Eu vi que eu tinha granada. Aí deu pra melhorar. E depois eu fiquei tomando... Os refri. E meu Deus. Demorou, hein? Que eu pensava que ele dava de dois em dois a vida. Mas não. O refri é de um em um. Demora muito. Eu fiquei ali, eu acho que uns dois minutos. Recuperando vida. Aí eu fiz um save rápido. Enfim. Tamo de volta. E eu pensei que eu não tava gravando a tela. Mas eu tava gravando a tela toda do desktop. Então, gravou a tela. Só que gravou lagando. Então, pelo menos gravou, né? Mas tava gravando lagando. Agora vai jogar normal. Eu acho. Eu acho que não tá lagando. Não sei. Eu não editei ainda. Eu acho que não laga. Mas tava esquisito. Pelo menos esse primeiro trecho do vídeo. Me perdoe. Já começamos com o pé esquerdo hoje. Deixa eu botar pra gravar de novo. Nossa. Já foi oito minutos de nada. Oito minutos de nada. Eu sei que tem um bicho lá na frente ainda pra enfrentar. Nossa. Isso aqui me estressou, hein? Isso aqui eu não vou mentir. Só que eu fiquei puto. Vou até salvar de novo. Tem um bicho bem ali. Eu não tô prestando atenção em quanto isso gasta de munição. Mas isso aqui gasta bastante. Merda, 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 merda. Deu tempo? Desculpa, mas eu vou salvar isso. Porque isso foi meio que tá cagado. Isso foi meio que tá cagado. Não levar dano nisso foi cagado. Nossa, vai ocupar maior espaço isso na memória, né? Do meu PC. Fica... Salvando toda hora. Pera, pera. Ai, eu tô esbarrando nos botões. Pra que você é vício? Não saquei. Tô escorregando. Onde eu nasço? Ah, no save que eu fiz. Legal. Ah, saquei. Saquei, saquei. Eles só ativam quando faz isso. Cara, cadê os bagulho de vida? Mas legal isso de passar dos laser. Bem diferente. Ufa, graças a Deus. Bom, eu não vou ficar mais salvando manualmente. É, porque vai tirar toda a graça do jogo, né? O legal mesmo é salvar da onde ele vem. O problema é que aquilo ali lá, aquilo que rolou, foi bastante sacanagem. De eu ter salvado e não ter ido. Ai, caralho. Meia-noite, eu e eu. Minha ideia era dormir cedo. Que susto. Ah, os caras tão dando muita vida. Comando militar. O quê? Inclusivo. Como será que a gente vai pra fora? Eu subo escada? Eu subo? Caramba. Então, talvez deve ter segredos por aí. Boa. Missão. Vida. Vai vir bicho pra cacete, certeza. É, caiu a caixa sem querer. Bom. É complicado ficar apertando o número e o quê ao mesmo tempo. O cara vai morrer. Nem vou prestar atenção nele. Ué, mas quem que mata... Como assim? Como assim? Pessoa agora? Corra. Caralho. Isso, mira. Ah, uma bomba de fumaça, eu acho. Da hora. Aí tem a barra vermelha. Legal. Nossa, é bem intuitivo. Eu tô fudido. Mas pelo menos agora a gente tem bastante arma e munição. Nossa, agora eles não estão... Ah, lançador de granada. Tá. Mas... Meu amigo. Se eles estão dando tanta possibilidade... É por causa que agora vai ter inimigo inteligente. E inimigo inteligente nunca é bom. Vai dar merda. Mas que estranho. Ah, não. Isso explode. Esquece. É... Não. Ai, pistola nunca mais. Pronto. Pior que eu não... Eu tô bem confuso pra saber o que é pistola e o que é escopeta. Capítulo novo ou só tá subindo? Ah, essa é escopeta. Ah, essa é escopeta. Ah, essa é escopeta. Caralho. Caramba, é o exército. É o exército? É meio que querem apagar as provas? Ué? Ah, é. O kit do escudo. Porra. Vamos lá. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Porra, eu nem enxergo. Não tem mira. Ou tem? Não tem. É Halo. O que é que eu vou fazer? Porra, eu nem sofri, hein? Sofri, hein? Tô sofrendo aqui. Morreu? Cara, não. Também, né? Burro. Tá difícil de achar ele. Você se mexe muito rápido. Caramba, eles são muito rápido. Porra. Tá. Vamos ver se achamos alguma coisa aqui pra... Mineira. Estranho. Estranho. Ainda não teve história, né? Ainda não teve nenhuma explicação. Vida. É, o bagulho tá começando a ficar pancada. Ainda não entendi qual é a diferença do escudo. Tô vendo se tem alguma coisa aqui pra recuperar. Ah, eu pensei que era cura, né? É, tadinho de mim. Como é horrível achar a mira disso. Urânio. Urânio. Ainda não tem alguma coisa pra jogar? Não. Eu não vou pra lá, não. Isso não foi uma ideia legal. Hum? Tá, eu vou tentar, né? Nem dá pra ver a coisa que acontece. Ai, caralho. Tá difícil, hein? Tá difícil. Ah, não precisa, não. Agachar. Cinco, né? Certeza que alguma sobreviveu. Não? Caramba. Isso realmente foi melhor do que eu esperava. Ok. Possibilidades para ir aqui, né? Eu não tô escutando direito. Porra, tá porra. Ah, é por aqui mesmo. Puta, que pariu, hein? Caralho. Tá difícil, hein? Eu ainda não aprendi. Quatro, eu imagino que é uma pesada, né? Tá, mas eu mato ele aqui pra quê? Pera que tá maneiro, hein? Porra. Porra, porra, porra. Não, pera, pera, pera. É, o que é aqui? Onde é que eu vou? Todo mundo está embaixo! Porra, 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 porra. Saco. Sou muito ruim. Nossa, é burrão, hein? Eu vou sair correndo. Eu... Não, vai ser... Eu vou sair correndo, sim. Foi a coisa mais burra que eu fiz hoje. Tem vida aqui? Tem... Nossa, tem isso. É isso que eu quero? Não sei. Nossa, cara. Fio, deu muito. Não, não. Cara, como eu vou fazer isso? Não tem mira o jogo, o jogo não tem mira, caralho, não, deve ter alguma coisa aqui, será, muita gente, mano, é muita gente. Eu tô voltando, pera, tô voltando. Deixa eu carregar o save. Porra, cara, como é que faz ali, velho? Tem um homem que sabe tudo. Oi? Oi. Puta, que pariu. Eles são muito inteligentes. Eles não voltam pro lugar que estão. Pelo menos não são muito resistentes. Tá. E mais na calma assim melhorou. Tá me lembrando só esse aqui é o V-Drive, tem cada arma é pra um bicho. Parece, pelo menos. Nossa, torrou a munição. Tá, isso aí foi merda. Mas é porque eu tô nervoso. Realmente eu tô nervoso. Realmente eu tô bem fodido aqui. Beleza, beleza. Nossa, isso foi... Ah não, ai não. Cara, eu vou salvar essa porra. Não tem como não. Caralho. Porra, tá tensa. Pera, calma. Vai, porra. Calma. Salva aqui. Aí eu pego e faço isso aqui. Eu pego a escopeta e saio correndo. Não tem como. Como é que eu vou derrotar eles? Eu vou vim daqui mesmo. Não tem como, cara. Eles tão muito. É muito. É muito. Olha isso. Eu não tenho arma pra isso. É, parece que é isso. e nem granada adianta é para chegar lá sair correndo com uma granada isso eu vou virar na hora do Kamikaze tá na hora do Kamikaze e não é que tá funcionando funcionou plano Kamikaze deu certo porra vai tomar no cu né mano mano velho caralho mano 69 ainda não vou salvar esquece aquilo que eu tinha falado eu vou deixar o sejo manual isso aqui não rola isso aqui foi difícil cara porra caralho patrão não não é normal isso aqui não é normal não cara eu pelo menos não tô acostumado e bonito quanto tempo ainda tem de vídeo 23 não quanto tempo nossa 30 segundos sério e aí eu quero mais mais um pouquinho pior que eu tenho que dormir saco e aí e aí e aí e aí os cara vem de todo lado ó se esse vim já tô pronto tô pronto com a escopeta porra ele foi embora cara como é que eu ia saber filho da puta a porta a porta fechando eu podia fazer isso né só que não vai adiantar em nada bom gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado 69 de vida e é isso pelo amor de Deus cara isso não é normal esse jogo tá muito difícil E aí e aí a e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma